Uma outra quadrilha roubou um carro, assaltou um bar e fez arrastões em dois ônibus na noite dessa quinta em Belo Horizonte. Os bandidos foram perseguidos, trocaram tiros com a PM, bateram o carro e três foram presos. A primeira vítima foi este homem, que teve o carro roubado no bairro Mantiqueira. Já chegaram e pediram para mim descer, descer e o rapaz chegou um revólver na minha barriga e os outros me revistando. Eu estava armado e levaram o carro. Os bandidos foram com o carro dele para a Avenida Saramenha, no bairro Guarani, e tentaram assaltar esta lanchonete e padaria. Assim que estes clientes saíram, os três criminosos entraram. Um ficou na porta, monitorando tudo. O outro sacou a arma e foi em busca de dinheiro. Um homem que estava na mesa teve a bolsa roubada. Os bandidos tentaram abrir o caixa, quando perceberam que alguém do lado de fora havia notado o assalto. Eles saíram correndo, até derrubaram o caixa e não levaram praticamente nada. Foi um susto e tanto para o comerciante. Porque o que vale para a gente é a vida, né? O dinheiro até que a gente recupera. Agora a vida fica difícil se trabalhar assim, né? Além da crise, mais esses ladrões aí roubando todo mundo, né? Aí fica difícil a gente trabalhar. Os bandidos ainda assaltaram dois ônibus. Um deles é este coletivo da linha 837. Foi na via 240, no bairro 1º de Maio. Só anunciaram o assalto, mandou apagar a luz, pularam a roleta, pegaram os pertences dos passageiros, pegou o meu, mandaram parar, desceram e foram embora. Os passageiros estavam assustados. O tempo todo gritando, mandando passar bolsa, celulares, mochilas. Foi horrível, né? Porque os caras estavam super nervosos, você não sabe, até mesmo por esse fato, o cara atira até sem querer. A polícia foi acionada e os bandidos perseguidos. Aqui nesta esquina do bairro Serra Verde, os criminosos bateram o carro nesta árvore. Eles desceram rapidamente para tentar fugir. Nessa hora começou uma troca de tiros. O assaltante, que disparou contra os militares, correu na direção de um córrego que fica ali atrás e conseguiu escapar. Os outros três foram presos. Desses, um foi baleado. Dois tiveram escoriações. E todos foram levados para o hospital. O crime foi por volta das sete da noite, horário de pico. Havia muita gente na rua. A PM usou o helicóptero para monitorar os criminosos. Eu só sei que na hora que a gente chegou ali, que eu abri o portão da minha casa ali, já tinha uns três bandidos no chão. E tinha acabado de ouvir uns quatro disparos, né, de arma de fogo. Foi muito tenso então. Foi. Foi. E muita gente. E logo depois o helicóptero, todo mundo aqui em cima aqui. E é uma coisa assim que a gente nunca tinha visto acontecer aqui no bairro, não. E é uma coisa assim que a gente tinha visto acontecer aqui no bairro, não.